As fotos tiradas no local mostram o carro batido em poste na avenida Murilo Paiva no bairro Parque Mariela em Varginha. A PM foi acionada por populares que passaram pelo local e viram a cena. Segundo a polícia, o motorista fugiu após a batida. No veículo foi encontrada uma carteira de um estudante de direito, além de uma garrafa de bebida alcoólica. O veículo foi removido ao pátio do Detran e o caso é investigado. A única coisa, se teve coisa boa nesse caso aí, se existiu coisa boa aí, é que o motorista...